Tchururururu... Tchururururu... A lua foi dormir mais cedo Nesta noite fria, madrugada vai chegar O sol desponta no horizonte, e eu aqui perdido fico a meditar. Sei que não posso viver, noite após noite a vagar. Sozinho nesta vida triste, amor não existe pra me consolar. Sei que não posso viver, noite após noite a vagar. Sozinho nesta vida triste, amor não existe pra me consolar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.